Não confie em ninguém, até sua sombra te deixa Quando o dinheiro vem, quando a porta se fecha Zé Povinho é mato, nunca quer que tu vença Aliado é Deus, sempre ando na espreita Tô longe do falso, aperto o compasso Ele quer minha vida, mas não segue o traço Se fica fácil eu passo, não faço, guerreiro de fé do H.A.ço Foda-se, tudo cabaço Eu sigo e persigo meu sonho, lutando contra meus demônios Evoluindo o neurônio Tome cuidado na esquina, felicidade no compra Cuidado com a cocaína Quando a esmola é muita, o santo já desconfia Se pagar simpatia, nunca, nunca confia Vivendo e vendo que eu não tô perdendo Se faço bem também tô devolvendo Tô me envolvendo e crescendo Deus sabe o que eu tô fazendo Nada devendo, tudo a ganhar Não adianta armadilha e armar Nada devendo, tudo a ganhar Não adianta armadilha e armar Chego no sapato e tô pra falar umas fitas Rato que cria cobra acaba virando uma armita São várias armadilhas pra viver o dia a dia Tem mano que ramela por droga e bebida Tem MC confete que pra mim só pula e grita Tem plano e estratégia e você cai na armadilha Eu sou periferia e longe disso estou a pampa Vivo na selva triste com o olhar dessas crianças Eu sou estrategista, jogo granada nos beats E deixo ela armada, se dormir acorda triste Vileiro bem prudente que se arma para o ringue Jogo a toalha, não vou nocautear os concorrentes No mapa da quebrada os ganguista é quem trabalha Deixo os bico falar que minhas contas ninguém paga Bolei, tracei os planos, trazer ouro pra quebrada Uma casa pra minha mãe e os Nike pra molecada Um livro, um caderno, uma caneta e não quadrada Desarme do sistema que quer atrasar a quebrada Na mira oportunista, pego o bonde só da pala Fechei com o straight flush, agora posso ir pra casa Obrigada E aí Obrigado.